Fala galera, hoje fazendo um videozinho aqui em Brumenau Brumenau, Santa Catarina Mostrando pra vocês um pouco do Brumenau Até na igreja Na igreja que tem lá no centro, lá católica Paróquia Agora eu me lembro se aqui é a água verde Dentro da Cooper aqui de Brumenau Olha como é que está aqui A cidade aqui de Brumenau As pistas aqui foram modificadas Dessa manhã linda Desse sábado Exatamente 10 horas da manhã Mostro pra vocês aqui fazendo vídeo O canal aqui Um pouco de Brumenau Esquece de curtir Compartilhar, comentar Aqui está a Cooper Bem perdido sobre esse bairro Não sei se é o papo Essa água verde é mais pra cima Bairro, né? Mas bora lá Isso aqui é Brumenau Aqui vai pra o centro Vou mostrar um pouco do centro pra vocês Como é que está A Brumenau Santa Catarina É só uma que vem de lá pra cá E duas que vai Aí o pessoal de Brumenau Deixar uma dica Nos arranha-céu Os prédios bonitinhos Palpiseira Uma cidade linda Brumenau Um lugar de bastante trabalho Também No quadro Do Itaxai Do Itaxai Do Itaxai Está lindo hoje Como é que está o céu aí Bem Limpinho o tempo Aqui também foi Uma pista nova que eles fizeram Faz um pouco tempo Hoje Dois, três anos E está duplicada aqui Muito linda Essa região também Top Bem pavimentado Sinalizado Para ter calçada Para caminhar Puxou de bordo Olha os prédios Olha os prédios aí Se você gostou do vídeo E não esquece De deixar seu like Apoiar o canal aí Comentário Comentário Se inscreva no canal Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Aqui estão achando Da cidade Da cidade de Promenal Olha só que lugar limpo Vários prédios Vários prédios Olha só que lugar limpo O centro, né As de esquerda A rua aqui é mais estreitinha Mas ela é só Só que vai Só as da rua Aqui A rua aqui é mais estreitinha 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 Aqui é mais estreitinha Não esquece Não esquece de deixar seu like aí pessoal Tem a sinaleira, né Tem a sinaleira, né Abriu o sinal aí galera Lá vai nós, né Mostrar um pouco, né Mostrar um pouco de Promenal aí Até na igreja aí Eu sei Uma igreja bastante conhecida aí Promenal, né Uma barota Muito linda também Vamos ter que aguardar uns minutinhos Um segundinho aqui Um segundinho O sinal abriu de novo Aqui dá uma misturança aí pessoal De faixa aí pra gente manter as Às esquerdas Uma pista que só vai aqui, né É só os lugares lindos aí, ó Tchau Eles encontram no estacionamento aí Olha só galera aí ó, como é que é Esse gado de Brumenau, olha aí E aí E aí Bastante pombinho aí, vacinha E aí E aí Olha como é que é a Catedral de São Paulo aqui ó Olha só, linda né, a piseira aí ó Uma igreja linda Aqui tem um aquáriozinho Hoje aí Como tem missa, tá lotado de manhã cedo aí Parte da igreja né Pra quem vem na missa é de graça Mas pra quem não vem na missa paga uma taxinha ali Para o estacionamento Olha os bichinhos ó Lindo ó Aqui tem um aquário aqui na igreja ó Aí tem um relógio ali ó Construído de pedra ó Aí tem uns prédios aí ó Do lado aí É o estacionamento na igreja ó Atrás da igreja aqui ó Gostando pra vocês como é que fica aqui E a saída aqui ó Pra quem usa o estacionamento né Agora vou mostrar pra vocês Agora vou mostrar pra vocês mais lá da frente dos relógios lá A visão que tem da Do centro ali um pouco Lugar muito lindo ó Aqui tem uma santinha né É um centro turístico também né Essa igreja Tem uma cachoeirinha do lado ó E aqui Tem um espaço aqui pra quem quer ver mais de cima aí ó Olha os pontos aí ó Olha os prédiozinhos lindos ó Aqui tem os As luzes que é no meio da noite ó E aí fica as lojas mais embaixo ali né Centro comercial Aqui ó O movimento ó E olha os bichinhos ó As pombinhas aí galera ó Bem mansinho ó As pombinhas aí ó Aqui ó As pombinhas aí ó Aqui ó Aqui ó estátua do município do Brasil já devem ver um pouquinho mais aqui a rua principal o comércio está lotado aproveitando o sábado lá pessoal é a loja van ali uma das lojas van aí em Blumenau Santa Catarina beleza galera? olha a altura do relógio aí onde fica o relógio deve dar uns 30 metros parece de altura bem alto aí beleza pessoal? esse foi o meu vídeo de hoje aí não esquece de deixar seu like seu comentário compartilhe aí segue o canal valeu pessoal um abraço para vocês aí até o próximo vídeo aí espero que tenham gostado aí não esquece de deixar seu like aí um abraço e aí e aí e aí e aí e aí e aí